Olá meu anjo, você está ligado com Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar para você como eu faço com a minha rosa do deserto enxertada, como eu podo ela. Então, venha comigo. Essa aqui é a plantinha que eu vou podar. Então ela foi enxertada aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Aqui, acima da terceira gema, meio centímetro, é que eu vou fazer a poda dela. Um, dois, que é esse pazinho de folhas, é chamado de gema, onde arranca a folhinha, ó. Aí eu vou arrancar. Uma, duas, três. De cada lado, ó. Para ficar bem simples para você saber. Aí agora eu vou contar. Um, dois e três. Aí, acima da terceira gema, meio centímetro, eu já estou com o meu estileto esterilizado. E vamos lá. Faz o corte assim. Acima da terceira gema. Fazer esse corte. Olha aí como ficou. Agora eu vou colocar a canela. A canela é cicatrizante, antifungicida. É muito importante. Rosinha, por que podar acima da terceira gema? Porque pode ocorrer o quê? Como ocorreu nessa aqui, olha aqui. Ela vai cicatrizando e às vezes ela fica murchinha, assim, um pedaço. Às vezes apodrece, dá tipo um fungo. Então, aí eu vou e dou mais outra podada de novo, se isso acontecer. Acima da terceira gema, aí eu já posso voltar ela para ficar na segunda gema, se ocorrer o podridão no caldex em tela, né? No calde. E se eu fizer isso muito embaixo e acontecer, apodrecer, aí eu vou perder o meu enxerto, né? Que eu tive tanto trabalho de fazer ele. Então, esse é o cuidado que devemos ter. Podar uma planta já feito o enxerto, viu gente? Sempre acima da terceira gema. Um, dois, três. Aí eu venho e corto aqui. Olha, aí eu vou mais uma vez colocar a canela. E eu faço três aplicações com o fertilizante natural de pó de café. E vou deixar para você aí o link, para você saber a receitinha desse fertilizante, que é uma bênção para nossas plantinhas. Então, três aplicações a cada oito dias. Isso é muito importante para a nossa planta. O que vai ocorrer? Ela vai ter uma linda floração. Aí, se caso a gente polinizar, vai ficar linda. Como essa aqui, ó. Essa aqui está muito linda. Então, foi feito três enxertos nessa. Essa aqui também tem três enxertos. Olha que coisa linda que está. Belíssima, ó. Muito linda essa escultura. Que Deus deu de presente para nós, que ele é maravilhoso. Parece um dinossauro. Muito linda essa planta. Aqui está feito um enxerto de três tipos, né? Na realidade, é a mesma cor. Aqui é vermelha. Uma vermelha tripla, muito linda. Aqui também é outra vermelha. E aqui, ó. Que é uma simples, mas muito bela. Que ela é uma vermelha com as pontas negras. Olha aí. Que coisa linda, né? Só obra de Deus mesmo, que ele é maravilhoso. E essa aqui, que também está três cores, né? Cor de vinho, essa. Aqui é uma amarela, ó. Que está com as vagas. Essa aqui é uma amarela dupla, muito bela também. E essa daqui é a que está nela, né? Que realmente é a cor dela mesmo. Depois eu vou implantar outra cor. E vou ensinar na próxima aula para você como fazer esse acabamento, que às vezes acontece quando a gente enxerta, que o galho de cima, né? Que no caso é o cavaleiro, ela fica assim, meio robusta embaixo. Fica com defeito. E tem como a gente consertar isso. Eu faço tipo uma cirurgia plástica. E é bem interessante. Vai ficar muito linda. Eu vou repassar para você. Aí vem a pergunta. Rosinha, eu deixo ela na sombra ou no sol? Você pode até deixar no sol. Mas eu não aconselho. Os cinco primeiros dias, eu deixo a minha na sombra. Porque às vezes o sol é tão quente, que ela queima as primeiras geminhas. E isso vai prejudicar. E se caso chover, também pode apodrecer. Então eu aconselho a você deixar os cinco primeiros dias na sombra. Tá bom? Aí após isso você coloca no sol pleno, sem nenhum problema. Contanto que faça as três aplicações, né? Com fertilizante natural, com pó de café. Porque ele contém cálcio, fósforo, magnésio. Tudo que a nossa plantinha precisa para dar uma boa floração. E belíssima, né? E uma ramificação. Porque a poda é muito importante para a nossa planta. Por que poda? Porque ela vai multiplicar tanto a ramificação, como ela vai dar uma belíssima floração. Então é isso aí, meu amor. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus. Agradecer o seu carinho. E que você curta, compartilhe. E se inscreva em nosso canal, para que a nossa família cresça cada vez mais. Compartilhe nas redes sociais sua, no seu WhatsApp, no seu Instagram. todas essas aulas, que é para que todas as pessoas tenham o conhecimento, como cuidar da natureza. O quanto a natureza é bela, que Deus dá de presente para nós. Mas nós temos que cuidar, ter amor e ter carinho, né? Porque é dando amor que recebe amor. E meu muito obrigado e fique com Deus. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria muito de falar para você, que mora em Fortaleza, que eu vou estar aí, no Sesc e Parana, Povos do Mar, em um evento maravilhoso que vai acontecer do dia 22 ao dia 26. Chega o dia 22 à noite. Então, dia 23, eu vou estar pronta para receber você com muito amor e carinho. Vou estar lá até o dia 26, meio-dia. Vou levar algumas rosas do deserto para vender e para expor para vocês verem ao vivo. Fazer algumas coisas, como podar ao vivo, plantar, né? Que isso é muito interessante. E se você tiver alguma plantinha em casa, que quer que eu faça poda, que quer que eu faça alguma coisa nela, ou enxerta, eu vou levar alguns galhos para enxertar para você. E vai ser um presente meu, não vai ser cobrado nada. Gostaria muito que fosse lá, para brilhantar o nosso evento, que é um evento maravilhoso, onde mais de 21 municípios vão estar representando cada um a sua cidade. Na realidade, eu vou representar na área da gastronomia. Mas como eu amo muito a natureza, eu vou levar para mostrar o meu trabalho também. E conto com você, com a sua presença, para me dar um abraço. E não esqueça que é do dia 23, porque eu chego dia 22 à noite. Então, dia 23 de manhã, é que eu vou estar lá, na minha estande. Você procura onde está a Rosinha dos Bolos, que todo mundo vai lhe dizer. Lá é um evento aberto ao público, onde você vê tudo parte de cultura, toda cultura regional, tem muito artesanato, comidas saborosas. Lá você tem aulas gratuitas, para você assistir a oficina que você quiser. Eu conto com você. Então, meu grande abraço. Fique com Deus. Um beijo no coração. E aí,